Comentário de Laudelino Sardar A defasagem também é rápida Você vê, por exemplo Em Santa Catarina Cerca de 28 mil jovens Participaram de cursos técnicos Entre janeiro e agosto deste ano O índice é bom Mas em nível de Brasil São poucos os jovens Que participam de formação técnica 6% apenas dessa Dessa juventude Dessa juventude até 30 anos Tem países como Que se quer assim dizer Como a França A França 58% de cursos técnicos É como você falou Não queremos só médicos hospitais Precisamos de enfermeros Precisamos de trabalhadores da indústria Isso aí realmente É um desafio para o Brasil Que não motiva E não prepara muito bem esses jovens E outro detalhe também Que saiu o IDEB O Índice de Desenvolvimento Da Educação Básica Dizado pelo MEC Na sexta-feira E não foram bons para a Santa Catarina A Santa Catarina caiu na avaliação nacional Em nível de qualidade de ensino Na avaliação em relação a 2011 Por exemplo Em 2011 a Santa Catarina liderou Todos os níveis de ensino Agora no ranking 2013 Caiu para o quinto lugar Aí a Secretaria do Estado de Educação Diz que essa queda É devido à extinção Do critério de aprovação automática Que foi implantada Foi de secretário que foi implantada em 2007 O que que isso resultou? Resultou de que o estudante que estudava E o estudante que não estudava Ambos passavam automaticamente Agora é diferente Agora tem que estudar E quando passa automaticamente Esse automaticamente O maior índice de aprovação Cresce também no ranking do IDEB Então nesse ponto Com o código secretário Agora Temos que saber Se nos próximos Se nas próximas avaliações A Santa Catarina muda E outro detalhe também Que deixou assim Uma coisa meio estranha E para nós não Eu acho que é bom isso É que Florianópolis Joinville e Plumenau As maiores cidades Perde para cidades menores No ranking de melhor em cima Por exemplo São José do Sete Se destaca Nos anos iniciais da escola Da formação da criança O município dentro do caso Aqui pertinho Se sobressai na rede estadual Com bom índice Eu acho que isso aí É importante até observar Assim como nós somos O único estado O único estado Cuja capital Não tem a maior população Nós pedimos para Joinville Nós também somos um estado Desconcentrado Em nível de qualidade de vida E nível de ensino também Dizer que os melhores índices De ensino estão no interior Isso é muito bom Para a Santa Catarina Não precisa vir para a capital Para ter uma boa formação O interior também é bom Eu acho que nós temos que apostar Que a extinção da aprovação automática Apresente melhores índices Esse ano No próximo ano Agora não tem a dúvida Uma coisa certa O Brasil precisa melhorar Substancialmente o seu índice E para isso gente Não há outra saída É valorização do professor O professor ainda ganha mal no Brasil Esse é o grande detalhe E a capacitação permanente do professor Uma melhor remuneração São os fatores essenciais Assim como também A estruturação da escola Nesse mundo virtual Da velocidade da informação E o conhecimento Existe toda hora O estudo É preciso que as escolas Estejam muito bem estruturadas Qual a tecnologia nova da informação Sem precedência Concorda, Marcos? É, com certeza E um fato interessante Você coloca aí Essa necessidade De sempre recapacitar-se E capacitar-se E ampliar esse conhecimento Antigamente A gente tinha faculdades Que se mostravam Mostravam esta peculiaridade Hoje Praticamente não há profissão Que não exija Esta permanente capacitação Todas as profissões Estão a exigir Esse tipo de De comportamento do profissional O conhecimento é muito veloz Você hoje está com Uma técnica Ou seja, o que for Mas de repente Daqui a algum Daqui a algum ano Já tem coisas novas Você tem que estar Toda hora Se aperfeiçoar Não tem dúvida nenhuma A internet Deu velocidade a isso Deu velocidade a isso Agora O Sardão Outra questão interessante Que você coloca aí É o seguinte O fato de Santa Catarina Ter melhores números Estatísticas Esta questão aí Da descentralização Da vascularidade De tudo em Santa Catarina Essa Esse diferencial Que nós temos Em relação ao país Da capital Não ser A principal cidade E termos Uma distribuição Melhor Isso Incrivelmente Nos prejudica Lá em Brasília Porque ao chegar lá Na capital federal Em busca de recursos Todo mundo acaba dizendo Mas vocês estão muito bem Melhor que o Brasil Não precisa de mais nada Isso é uma realidade Não É porque o Brasil Infelizmente Discrimina também O governo vai Acha que não Tem que implantar Mais dinheiro No pior aí Mas Santa Catarina Não precisa manter O seu nível O seu nível E o seu nível De crescimento E nós estamos Sofrendo consequências Drásticas Por exemplo A BR-101 Eu ontem Marcelo Para você ter uma ideia Eu cheguei Do sul do estado E ingressei Em Palhoça Ali na BR-101 Perto das 8 da noite Eu fiquei 30 minutos Na fila Na BR-101 Hoje domingo 8 da noite Quer dizer Não se justifica Mais Uma rodovia Está atropelando O crescimento De uma região Como essa aqui Então é Nós estamos sendo Sendo prejudicados Sim Não tem dúvida nenhuma Aí você vê O aeroporto Você vê Nós estamos com o aeroporto Novo em Jaguaruna Que não funciona Temos um aeroporto Que as obras Foram paralisadas Enfim Realmente nós sofremos Com certeza E o que é mais incrível É o seguinte Que a plataforma Dos nossos candidatos A qualquer tipo Ao governo Ao Senado A Câmara Federal A Assembleia Eu não vejo Esses problemas Estampados Nos programas de governo E nas promessas Desse pessoal Fazem sempre promessas Genéricas E não vão ao ponto É É É É É Aquelas coisas Assim Que O marketing Eles não olham Mais Na Seriedade Proposta Eles olham Assim mais Por coisas pontuais O que nós precisamos Nós precisamos Realmente Um novo planejamento Santa Catarina A gente Nós fomos um estado Que em 1960 Fizemos um planejamento Fantástico Queremos um banco Queremos uma universidade Estadual Queremos a região As micro-regiões Fizemos um planejamento Foi o melhor planejamento Revolucionário Do Brasil No começo dos anos 60 Que foi o governo Que nós observamos De lá pra cá Fizemos planejamento Até o governo De De Conde Reis Que fez um trabalho Na área Do trabalho A criação Do Sistema Nacional De Emprego Em Santa Catarina Aliás O ZINI Foi criado Em Santa Catarina Em nível nacional Uma fundação Catarinense Para o trabalho A integração Do Estado Que melhor Agora De lá pra cá Não houve um planejamento São coisas pontuais Que se buscam Soluções eventuais Nós temos que Botar um planejamento E a educação Tem que ter Nós estamos Com a educação Ainda realmente Defazada Há um esforço Conceitado Nós temos O governo Que dá Pra conjugar Também Um esforço Em educação Nós temos Uma rede Com universidades Filantrópicas Universidades públicas Que podiam trabalhar Conjuntamente Com o governo Na solução Desse problema Melhorar É verdade Bom Sardar O fato É o seguinte Esses investimentos Esses macro investimentos Eles não Eles não resistem A um programa Feito na perna Eu cito Eu cito como exemplo Este improviso Essa engambração Esta falta De profissionalismo Nas coisas O horário eleitoral Gratuito Agora há pouco Eu vinha vindo Para a rádio Ouvindo O espaço eleitoral Gratuito E vários Vários momentos Do espaço eleitoral Musiquinha Do TRE Porque os partidos Não tem competência Para entregar Um programa eleitoral Que é de graça Aí querem governar O estado Querem ser deputados Querem representar Mas não conseguem Entregar propaganda Eleitoral na hora Sardar Como é que pode? Isso é um absurdo Aí fica a gente Ouvindo essa musiquinha Outra coisa também Que eu fico Indignado É que Não há uma Renovação política Os esquemas partidários Os esquemas financeiros Eleitorais Continuam os mesmos Os nomes Que estão no ranking Aí Crescem Porque já são nomes Que já estão trabalhando Naquele esquema eleitoral Já forrado O que quer dizer com isso? Quer dizer que Não se renovam a política E os que entram Novos São vencidos Pelos velhos esquemas Esquemas corporativos O eleitor Já está viciado Naquele esquema Do da lá Toma lá e dá cá Como diz o Pedro O Pedro Simão É um esquema Que tem que acabar No Brasil Para poder fazer Uma renovação Agora Isso não pode estar Combinado Com os eleitores Aí seria o fim A gente tem a oportunidade De escolher Escolher bem A gente não pode participar Dessa cadeia infindável De corrupção O jornalista O jornalista Escritor Articulista Aqui na Guarujá E que está sempre presente Com boas opiniões Aqui nesta hora Aqui é o final